Ninguém dá nada de graça, sai faísca, queimou o chão, dois grandes times frente a frente. Logo mais, Atlético e Bilbao, e Real Madrid, toda emoção aqui na EA Sports. Boa noite gente, a todos vocês aí no Brasil, imagens ao vivo do norte da Espanha, Bilbao, País Vasco, imagens da Catedral de Samba Vez, palco do jogo de hoje. Eu sou o Guga Vilani, tenho a honra de narrar o jogo ao lado do amigo Caio Ribeiro. Hoje tem campeonato espanhol, mais um Cabellin pra fazer! Gol! De um jogo que promete dar um a zero no começo do jogo. Tá aí o replay, olha que bela jogada, eles fizeram um dois pra envolver a defesa. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz, bateu bem na bola. Toca na bola o Atlético e Bilbao, que agora perde o jogo. Bolão, quero ver! Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Brahim Dias. Tem falta marcada, pode pintar cartão para um bom ataque. E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio? Arbitragem já tá dando recado, não vai aceitar esse tipo de entrada. Mbappé! Voltou, atenção, pegou na trave! Bobeada, não aproveitaram o lance. Dá o bote, limpo, legal. Ignorou a marcação! Salta o goleiro pra fazer a defesa! Ele toca curto, não cruza. Tentou tirar, entregou a paçoca. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou pro goleiro, pegou mal. Mbappé! Sai pela linha lateral e arremesso. Bellingham fica sem ela. Nico Williams. Vem pelo alto, o ataque pode ser bom. Rodrigo. Bellingham, olho nele. E eles perdem a bola. Engatilhou pra fazer! Pega a curva! Mbappé. Mbappé perdeu! E tem arrebeço! Mbappé. Alivia a defesa isola dali. Oh, juizão! Ele deu a falta no carrinho pesado. O goleiro defende. Escanteio. Boa chance pro Atlético Bilbao empatar. Preferiu a bola curtinha. O goleiro defende. O goleiro defende. O goleiro defendeu. Defendeu o goleiro. Parecia inalcanzável. Ele foi buscar. O Bruno na área. Nico Williams. Yuri Berchis. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Sunset. Ele era o último homem. Pediu a chance clara de gol. Será que vem a expulsão? Expulsão confirmada. Subiu o vermelho. Caio Ribeiro. Cartão bem aplicado. Para não deixar passar, acabou matando a jogada. E depois, se passa, só tinha o gol. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Nessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Mbappé. 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 Mbappé já bateu uma marcação. Vai, Rodrigo! Arca e barro. Gol que ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Rodrigo, manda ali na bubuca. Afasta o perigo. Bom corte no descanteio. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Sobra espaço para o contra-ataque. A reposição será com tiro de meta. Mbappé. Rodrigo. Mbappé. Pode arrancar pela ponta. Tem liberdade. Olho nele. Mbappé. Olha o gol. Defendeu. Impedindo o gol. Escanteio confirmado. Aponta o árbitro. Vitória Magra vem bola na área. Bate Rodrigo. No bem da área. Pegou errado. O ataque continua. Passa longe. O gol não conseguiu direcionar o cabeceio. De Marcos. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Minha que o Williams. Boa bola, 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 boa. Pode partir. Taca o espaço. Inacreditável a defesa. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. Segundo tempo, bola rolando. Já começou. Derrota parcial do Atlético e Bilbao. Bate aqui por um gol. Falta marcada contra o Real Madrid. Isola no alto. Tira o perigo. Troca de faces do Real Madrid. Mais bola interceptada. Bellingham. Brahim. Rodrigo tem a bola. Boa interceptação. Leu ganha o lance. Desce para o ataque. Aparece a opção. Chegou o firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Nico Williams. Boa presença no campo de defesa. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Erbate recebe. Que chance. Erbate. Tem a marcação na área. Yuri Berchis. Sunset. Sunset. O Real Madrid retoma. Nico Williams. Ele vai descendo com a opção. Apita o árbitro falto do jogador do Real Madrid. E aí. E aí. E aí. Atenção, jogo parado, vai mudar. Atenção, jogo parado, vai mudar. Bolão, quero ver. Passa que passa, perto do gol. Quase sai o empate, Caiova. Fez o certo, arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Rodrigo. Mbappé. Bellingham. Mano a mano, com o goleiro, pra fazer. Conduz bem já no campo inimigo. Boa bola, pode vir perigo. Passe interceptor, que chance, pra empatar. Espalma, pra longe, que defesa. Pressão, recupera a bola no ataque. A torcida se agita com essa bola recuperada, Vilani. Eles querem o gol, pra ver o time reagir. Tem opção de passe. Cruzou mal. Alto demais. Todo mundo esperava pela bola na área. Dividiu na área, pra ficar com ela. Passe. Preferiu cruzar pra trás. Garimba defesa. Chegou bem a marcação, é arremesso. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. Bola dentro, pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Atenção, tem chance de contra-ataque. Pro gol, bateu. O quarto, mais a defesa. Vem pressando o ataque na saída. O Real Madrid tem espaço pra jogar na beira do campo. Atenção. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Recuperação de bola. E ainda tá atento pro gol de empate. A torcida sente o momento e empurra o... Carrinho duro. Ele errou o tempo. Pode até levar o vermelho. Jogo parado para a substituição. Manda pelo alto pro ataque. Pega o Oleiro e acaba com o perigo. Agora eu quero ver. Mesmo com o time atrás. Virou o caldeirão. Vesta. Que chance pra empatar. É pênalti. Pênalti pra empatar e fechar o placar do jogo. Foram lá. Fizeram a parte deles. Estavam goando o jogo. E agora vão entregar o ouro numa bobeada. E a arbitragem mostra amarelo. Cartão bem aplicado. E pênalti indiscutível. Vamos. Bateu pro gol. Com frieza. Achou que essa bola iria no meio do gol. Aquele pênalti de confiança. Aposto errado. É caixa. O EAF em forma. A bola volta a rolar. Tá um a um. Bellingham. Rodrigo. Real Madrid quer a vitória. Finalzinho de jogo. Vai até a última gota de suor. Ó. Pra desempatar. Atenção. Dividida sem falta. Segue o jogo. E eu concordo com a arbitragem. Guga. Era um lance mais difícil. Mas eu também achei que não foi falta. Atenção. Pode sair no ponto de ataque. Entrada duríssima de carrinho. Será que o árbitro puxa o vermelho? Desce a distância aqui. Ele deve botar na... Desce a distância aqui. Ele deve botar na... Mas sempre tem a chance de mandar direto também. O goleiro vai firme. Sem sobra. Rodrigo. Vale todo o esforço no finalzinho de jogo. Real Madrid não se entrega. Quer dar um bico no empate. Quer a vitória. Sem chance pro marcador. Ele vai embora. Manda a bola pra longe do gol. Ander Herrera. A fita ao árbitro final do tempo regulamentar. Temos um empate. Temos um empate.